o que é o cutout, o que é uma animação cutout, tá? Mas antes de a gente falar sobre o que é uma animação cutout, eu tenho que mostrar o que é uma animação tradicional. No caso, esse aqui é um exemplo de um dos meus trabalhos, uma das minhas animações autorais com o design do Caio, né? Vamos lá. Isso aqui... Oxe, cadê meu áudio? Ok, isso aqui é uma animação tradicional. O que caracteriza o fato disso aqui ser uma animação tradicional? É o fato de eu ter desenhado cada um dos frames desse desenho. Como assim? O que você está falando, pá? Eu vou mostrar para você. Aqui, ó. Cada um desses quadradinhos é um desenho dela, tá vendo? E eu desenhei, para essa animação funcionar, 65 quadros. 65 desenhos, um seguido do outro, para isso aqui funcionar, tá? Isso é uma animação tradicional. Beleza. Então, se isso aqui é uma animação tradicional, o que é uma animação cutout? Isso aqui é uma animação cutout. Opa! Deixa eu tirar o áudio, né? Vamos lá. Vamos lá. Esse movimentinho aqui, dela se levantando... Meu Deus! Esse movimentinho dela se levantando aqui, ó. É uma animação cutout. Quantos desenhos novos eu fiz para fazer essa animação? Nenhum. Por quê? Porque todos os desenhos desse personagem já foram feitos. Por exemplo, ó. O desenho da mão dela está aqui. E é esse mesmo desenho, ó. Durante todo... Durante toda a animação. Ó. A boquinha dela. Tem vários desenhos de boquinha, ó. Sacou? E aí, olha só. Que já está desenhado no rig que alguém fez. Como assim alguém fez? Ó. O Kate aqui desenhado na plaquinha. É o mesmo desenho. É uma vez só. Ah, tá. Mas como é que a saia dela vai se deformando quando ela levanta, ó? Tá vendo? Que ela muda de formato. Como é que isso acontece? Aqui, ó. Existem esses controladores que você consegue manipular os objetos, ó. Tá vendo? E manipulando eles, ó. Você consegue chegar no resultado que você quer. Tudo aqui pode ser manipulado e alterado, tá? E aí, como que você faz isso, ó? Você cria esse grupinho e vai desenhando cada uma das pecinhas desse seu personagem. Cada um desses quadradinhos aqui, ó. Aqui tem os desenhos do braço. Aqui tem os desenhos da mão. E aí, por que a gente usa isso, né? Aí você pensa, caramba, que complexo. Eu nunca vou fazer isso. Você não precisa fazer, tá? Você não precisa ser a pessoa que constrói o puppet, né? A marionete. Existem pessoas profissionais em fazer os bonequinhos. Esse aqui, por exemplo, eu peguei gratuitamente de um cara que compartilha na internet. Tá? Eu posso compartilhar com vocês o endereço, o link disso aqui. Mas o lance é, você não precisa ser a pessoa que faz. Você só precisa ser a pessoa que sabe manipular. Por exemplo, se eu quisesse esticar esse bracinho, ó. É só você vir aqui e ir girando os objetos. Olha só. E pronto. Viu como eu mudei a posição da mão dela de um frame para o outro? E eu não desenhei nada. Eu só arrastei a pecinha. Maneiro, né? E aí você pensa, porra, mas é só isso? É simples assim? Não. É ainda mais simples. Porque quando o rig é mais elaborado, mais bem desenvolvido, você consegue ter uns controladores, ó. Então, você consegue ter um controlezinho aqui, por exemplo, para a posição da cabeça dela, ó. Então, você nunca mais vai precisar desenhar um rosto em outra posição. Porque tá tudo aqui já. Legal, né? Eu acho isso aqui muito prático, muito simples, saca? E a galera tem um raciocínio de que a animação cutout é mais simples. Mas você consegue fazer uma coisa mais sofisticada, uma coisa mais complexa e bem desenvolvida com qualquer tipo de recurso, com qualquer tipo de ferramenta. Cutout é uma ferramenta de animação. O conhecimento para animar, você vai usar o tradicional, que é a animação, tá? Só que, por que que... Só que o tradicional leva mais tempo, né? E é isso. O cutout é uma ferramenta. Muito usado no mercado de séries, de animação e, mais recentemente, no mercado de filmes, tá abraçando essa ferramenta também, tá? Vai se preparando psicologicamente aí se você quer trabalhar com longa metragem de animação.